Por aqui a gente fala um pouquinho sobre a soja norte-americana porque ela continua sendo muito demandada pelos países compradores do grão. Os Estados Unidos divulgaram nessa segunda-feira, como tradicionalmente fazem, o seu relatório de embarques da oleaginosa, mostrando o quanto da soja norte-americana foi embarcada rumo a outros países na semana que passou. Os números mostram um volume dentro da expectativa do mercado acima de 1 milhão de toneladas. Veja os números comigo então na sua tela, você de casa acompanha tudo aqui no Agricultura BR. Veja que na semana encerrada no dia 9 de fevereiro, os embarques de navios que saíram dos Estados Unidos para outros países totalizaram 1 milhão 145 mil toneladas da soja em grãos. Esse volume, como eu dizia, ficou dentro da expectativa do mercado, que era de 1 milhão e 90 mil até 1 milhão 280 mil toneladas. Dentro, portanto, do que era esperado e um pouquinho abaixo do que foi registrado na semana imediatamente anterior. Até o momento, portanto, os Estados Unidos já embarcaram de soja ao exterior mais de 41 milhões e meio de toneladas de soja referentes à safra 2016-2017. Além de toda essa soja que já saiu dos portos norte-americanos, mais de 10 milhões de toneladas ainda aguardam para serem embarcadas nos navios. Veja o quanto de soja foi vendida até o momento. Cerca de 51 milhões de toneladas. Até o momento, portanto, 41 milhões e meio foram embarcadas, já foram rumo aos outros portos de outros países compradores. Portanto, os Estados Unidos seguem vendendo muita soja para os países compradores. E aí E aí E aí Vamos lá.